E depois da Lady Dimitrescu, o barato é falar sobre a altura dos personagens nos videogames. Eu trouxe aqui a impressionante altura do Thor. Eu não achei que a altura dele foi tão impressionante assim. Foi, mas pelo fato do Thor ser robusto, forte, eu até provoquei vocês no título daquele vídeo, dizendo que o Gratos não tem chance. E olhem o tamanho do Thor, ficou realmente impressionante a proporção dele perto do Gratos. E aí vocês já me disseram nos comentários, ah, mas Lucas, o Gratos matou os titãs, pô, matou lá o Hércules. E aliás, é uma batalha aí que tem uma relação. Vocês até me disseram nos comentários que a batalha entre o Thor e o Gratos vai ser uma batalha muito parecida, né, a gente imagina, como a batalha que a gente teve, Kratos versus Hércules, na mitologia grega. Tá, antes de eu continuar, vamos começar oficialmente esse vídeo. Quero recomendar pra vocês o vídeo que eu fiz sobre a altura dos personagens da mitologia nórdica. Esse vídeo é sobre a mitologia grega. A gente vai passar pelos titãs, enfim, muitos personagens. Tá rolando premiação no canal. Para os membros do canal, pessoal, batemos a marca de 200 membros. Rumo ao sonhado, a sonhada premiação, aí se tudo der certo, de um Playstation 5 no canal. Tenho fé que a gente vai conseguir. No final do vídeo, vou falar sobre as premiações que estão rolando no mês de fevereiro de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo num futuro próximo, sempre vai ter premiações aqui para os membros do canal. Então, considere ser um obrigado a todos os últimos membros que chegaram. Então, vamos lá, pessoal, não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. Ó, então antes de eu continuar falando, eu descobri um vídeo aqui no YouTube do TV Roy Play. Eu não sei da onde é esse canal, só sei que veio sugerido pra mim. Depois que eu comecei a... Depois que eu assisti o nosso vídeo da altura, comecei a pesquisar da altura aí da Dimitrescu e dos personagens, o YouTube me sugeriu esse vídeo maravilhoso que o Kratos vai correndo e vai mostrando pra gente a altura, a relação, a proporção do Kratos com outros personagens, galera. É demais. Vamos lá. Vamos conferir aqui. By the gods, I'll kill you all! By the gods. Ó, então, Afrodite, 1.82. Nada demais, cara. Ainda bem que tá censurado esses peitos aqui. A princesa do Poseidon, 1,90. Helios, 2.12. A Zeus, que é o Zeus, né? 2.32. A gente já vai comentar sobre essas alturas. Poseidon, 2.34. Satyr, 2.62. O Hércules, 2.88. Eu vou confirmar essa altura, hein? Eu acho que ele tem 2.34, mas tudo bem. Ó, o Minotauro, 3.25. Eu vou confirmar aquela altura lá, hein? O Centauro, 3.75. E agora que vem os brutos, né? Os enormes. Ó, o Ciclope. 4.96. A Quimera. Olha, ela é alta, hein, mano? Nossa, eu não sabia que ela era tão alta assim, não, perto do Ciclope. 5.12. Hum, vamos lá, hein, pessoal. Vamos confirmar essas alturas aqui, mas de qualquer forma... 7.65, Hades. 7.65. Olha o tamanho... Eu vou fazer um vídeo, aliás, sobre isso. Sobre os tamanhos dos deuses enormes, como o Ares, no final da batalha. É 41.5. Claro, e quase 42 metros. E olha o Kratos lá, pequenininho na tela, galera. Olha aqui o tamanho do Oceanos. Um dos Titãs. O Ciclope. 4.3. 4.3. O Perses, né? 4.3. 4.3. Brutal isso aqui. Hyperion. 474 metros. E o maior que a gente vai ter, será que é o Cronos? 487 metros, o Cronos. Oh, meu Deus. Só que eu fiquei meio desconfiado com relação a essas alturas aqui. A gente precisa confirmar, hein? Vamos acompanhar? Acho que a gente está chegando no final do vídeo. E o final do vídeo é bem engraçado, se liga. Criatividade do cara foi demais criar essas paradas. E o Kratos correndo, né? Oh, Kratos, eu te amo. Come on. Oh, meu Deus. Come on. Ficou da hora. Bom, vamos lá. É o seguinte. Eu tenho aqui, eu estou na Fandom de God of War. E aqui está me dizendo que o Hércules, segundo os caras, a altura dele é 2,34 centímetros. 2,88, ele falou lá no vídeo, né? Então vamos confirmar aqui. Isso segundo o fandom de God of War. Segundo a página aqui. Vamos pegar um outro personagem para a gente ter uma referência. Eu peguei como base, porque ele falou que o Kratos tinha 1,98, que é realmente a altura oficial do Kratos, que a gente até comparou lá no último vídeo. Ó, o Zeus aqui, por exemplo, está marcando a altura, ó, 57 anos, né? No God of War Ascension. 78 anos no God of War 2 e 78 anos no God of War 3. A altura de 1,97 centímetros, o Zeus. E aqui no vídeo dele, o Zeus está marcando 2,32. E agora quem está certo, hein, mano? Ó, a Afrodite aqui no fandom está dizendo que ela tem 1,64. Ó, então vamos lá, mas para a gente ter uma ideia aqui. A Afrodite, aqui ela está marcando 1,82. Beleza. É mais ou menos o tamanho da Freia. A princesa do Poseidon, ela é maior do que a Afrodite. O Helios tem 2,12. Com relação, ó, por exemplo, o Thor seria mais alto do que o Zeus. E o Poseidon aqui está marcando que ele é um pouquinho mais alto do que o Zeus. Só tiro aqui 2,62, uma altura normal. Agora o Hércules, por exemplo, ele seria maior do que o Thor. De acordo com essa altura aqui, 2,88. E ele seria um pouco menor do que o Minotauro. E o Centauro aqui, 3,78. Até que está uma altura razoável. Só que eu fiquei impressionado, galera, com essa altura aqui. Porque o Ciclope, ele tem 4,96 metros. E aí você pega aqui a Quimera. Eu acho que é por conta dela ficar 5,12 metros, cara. Ela tem. Eu não sei. Eu tinha a impressão de que o Ciclope era muito maior do que ela. Enfim, a gente vai comparar numa batalha aí do God of War 3. E o Hades, né? Aquela forma que a gente enfrenta dele. 7,65 metros. Agora, como vocês falaram nos comentários, o Kratos já enfrentou os Titãs. O maior Titã até agora, o Cronos. Enorme. O Kratos praticamente brincou com ele. E o Thor, que até agora, foi o personagem mais alto da mitologia nórdica que a gente viu aí, né? O Baldur bem baixinho, né? A Freya, por exemplo, é maior do que ele. Agora, como eu questionei naquele vídeo, pra quem o Baldur puxou? Agora, galera, a gente vai ter que se basear na altura dos personagens por esse vídeo aqui. Como eu falei, tem uma pequena contradiçãozinha. Às vezes, uma pequena diferença aí com o fandom do jogo aqui, que é o site, né? Agora, eu não sei. Como eu quis mostrar esse vídeo pra vocês, a gente vai ter que se basear nessas proporções aqui. Mas, se for necessário, a gente faz um outro vídeo aí, comparando. Falando mais sobre a altura dos personagens. Lembrando que a dona Dimitrescu, que ocasionou todo esse hype na altura dos personagens, ela tem 2,90 centímetros. Então, ela acaba sendo mais alta do que o próprio Zeus, o próprio Hércules, mano. O próprio Thor. Mas, e aí, eu achei super divertido brincar com a altura dos personagens. Eu achei incrível esse vídeo. Galera, ó. Para os membros do canal, no mês de fevereiro, o controle branco aí do Playstation 4, o novo lacrado, tá bom? Também um Funko Pop, pra quem gosta de God of War, um jogger aqui. E uma caneca personalizada lindona do Mega Man, galera. Beleza? Beleza, esses prêmios estão valendo aí pra qualquer nível membro do canal, no mês de fevereiro de 2021. Lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo num futuro próximo, sempre vai ter premiações todos os meses aqui no canal. Então, participe. E é isso. Tenho certeza que a gente vai chegar em mais de mil likes nesse vídeo aqui. Conto com o apoio de vocês. Espero vocês nos comentários. Alguém tem a fonte aí? Oficial mesmo? Qual a altura que tá valendo pros personagens? O Kratos, a gente sabe que ele tem 1,98. Mas e os outros? Alguém tem alguma fonte segura aí pra nos passar? Espero vocês nos comentários. Tá bom, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Pra muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau.